Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. A Cama de hoje tem sabor da minha querida cidade de Timon, Salinei, querido amigo, agitador social de Timon, faz eventos maravilhosos, faz coluna top-out, o cara fala em rádio, o cara faz a confusão toda lá, isso é bom pra cidade de Timon, bem pra vocês aí, e aí querido? Eu que digo Mariano, prazer, eu até fiz uma postagem na minha rede social, Facebook, informando que todo mundo tem um sonho de estar aqui, mas nem todo mundo pode, né, eu tô podendo, a fila é grande, a fila é grande, você tinha vontade de vir? Sempre tive vontade, todo mundo em Timon, você tem uma nação que é fã de você, quando a gente comentou que viria aqui até o quadro com você, todo mundo comentando, manda um abraço pro Mariano, manda um abraço pro Mariano, principalmente a gente que trabalha com eventos, que trabalha com sociedade, então as pessoas que te assistem, as pessoas que sempre procuram te patrocinar, o pessoal lá da cultura que sempre participa do seu programa quando tem no carnaval, sempre tão lá lhe apoiando, você é uma pessoa banquista e eu não poderia ter prazer melhor de estar mais feliz de estar aqui com você. Que bom, eu queria que você esteja aqui também, você é um cara sério, faz um trabalho legal, a gente tem acompanhado seu trabalho, você tem uma coluna também no jornal de lá de Timon, não é isso? Sim, hoje lá é assim, uma cidade que me abraçou, apesar de eu ser terezinense, tenho 10 anos que trabalho na produção de eventos, Timon me abraçou até mesmo pela parte que era órfão, era órfão, então a gente pegou, abraçou, que é a parte dos eventos sociais, da classe A, classe B, a gente trabalha pra todas as classes, só que a gente abraçou essa classe que realmente só vinha frequentar a Terezina, esquecia a cidade de Timon, então a gente começou a dar um boom pra questão social, as pessoas que fazem acontecer, as pessoas de sobrenome, os empresários que estão na cidade de Timon que ganhavam dinheiro lá e vinham gastar aqui, eu ficava me perguntando, aí eu disse, não, tem alguma coisa estranha, aí quando certo dia, Mariano, me convidaram pra fazer uns 15 anos lá em Timon, e eu nunca imaginei que em Timon tivesse alguém que quisesse realizar uma festa de sonhos na cidade de Timon e que custasse 100 mil reais, aí eu fiquei naquela, eu digo, não, eu estudei o mercado, sempre trabalhei com eventos, fui gerente muito tempo de uma empresa aqui em Terezina, só que eu disse, não, agora eu vou caminhar com as minhas próprias pernas, e foi meu primeiro evento que eu fechei quando eu decidi abrir a R5 Produções. E aí pronto? Pronto, abracei Timon, trabalhei em Timon, Timon me abraçou e acabei ficando em Timon essa tarde que eu amo de coração. E aí você também fala todos os dias na rádio? Todos os dias a gente tem um programa na Timon FM 87.9. Ah, manda um beijo pro Leal, meu querido amigo, eu vou mandar um beijo pro Leal. Pode mandar um abraço pro meu diretor. Diretor e pai que eu tenho em Timon, que é o Leal Filho. Leal é maravilhoso pro querido amigo. Todo mundo conhece, know-how em cima, a única rádio realmente que é legalizada na cidade de Timon é a Timon Filho. Leal é um cara que ele sempre fez diferencial em todos os aspectos, foi dono da noite, tinha um guaiço maravilhoso, o cara é um cara, o Leal. Timon tem uma coisa que eu acho fundamental, os banhos, os banhos de Timon, naquela região ali se você for no portal do Amazonas, que é o portal que é lindo. Que não tem aqui do outro lado da ponte. É lindo, você tem cada banho mais gostoso do que o outro, então Timon realmente tem aquele momento único e aquela água ali que corre perenha é um espetáculo. Eu denomino polo das águas, porque tem muitos banhos bons, interessantes, que as pessoas realmente se frequentam e essa é uma das diferenças que tem lá na nossa cidade. Aproveitar contigo, um beijo no teu coração, eu levo um beijo pro povo da nossa cidade que eu amo muito, que a minha família é afetiva, mora aí e eu amo demais. Com certeza, um abraço. E eu? Perfeito, Mariano. Não tem cama melhor. Então bora fazer assim, Na Cama com Mariano. Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer.